Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, com muita alegria, vamos dar início a mais uma sessão ordinária, 25ª sessão ordinária deste 15 de maio, cumprimentando já o pessoal que nos assiste em casa, através da NET, Cabo NET, o pessoal que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, pelas redes sociais. Cumprimentar o pessoal que está aqui no plenário, nos acompanhando ao vivo, os nobres colegas vereadores e os funcionários desta casa. E já vou pedindo hoje para a regia em secretariar, fazendo a chamada dos nobres colegas vereadores. Alex da Academia Tony Olo Ana Paula Rossi Batista Comunidade Cláudio da Locadora Daniel Matias Doutor Lindoso na mesa Lúcia da Saúde De Paula Jair Assaf Ricardo Silva Rogério Santos Josias Doutor Lindos Josias Dajucco Josias Dajucco Mário Luiz Pelé da Cândida Ralf Didi Didi Ribamar Tinha de Ferreira Nida Pizzaria Doze vereadores presentes, senhor presidente Obrigado, Regia Obrigado, Regia Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Vou pedir para a primeira secretária proceder à leitura da matéria da sessão do expediente. Só a leitura. Projeto de lei legislativo, projeto de decreto legislativo 19 de 2018, Alex Sandro de Souza Sá, dispõe sobre a concessão de cartão de prata a Elifa Silveira por relevantes serviços prestados ao município de Osasco. Projeto de lei 73 de 2018, Alex Sandro de Souza Sá, dispõe sobre a obrigação dos postos de revenda de combustível a fixar nas bombas de combustível aviso informando da proibição da continuidade do abastecimento após ser acionada a trava de segurança. Projeto de decreto legislativo 21 de 2018, Alex Sandro Márcio da Silva Lindoso, dispõe sobre a concessão de cartão de prata ao apóstolo Hélio Rodrigues da Cruz. 52 ofícios do DATL, respondendo solicitações dos senhores vereadores. 52 ofícios do DATL, respondendo solicitações dos senhores vereadores. 53 ofícios do DATL, respondendo solicitações dos senhores vereadores. Pode passar esses princípios aqui, com licença. Tira o seu pau. Pode passar esse projeto de... Uma indicação. Mas já leu isso aqui? Ele já leu isso aqui? Já foi lido? Então já vou assinar. Obrigado, secretária, vereadora Regia. Obrigado, presidente. As indicações aqui da nova vereadora Ana Paula, de número 8.223, determina o seu autor competente, conserto de afundamento asfáltico na rua Vila Lobos, no centro da nossa cidade, também indicação da nova vereadora, de número 8.356, determina o seu autor competente, estudos para a implantação do redutor de velocidade na rua Veneza, altura do número 10, no bairro do Veloso, indicação da nova vereadora, de número 8.292, determina o seu autor competente, a pintura de lombada, na rua João Carlos Munhoz Vaqueiro, no bairro do Novo Osasco, indicação de autora e novo vereador Batista, de número 8.172, determina o seu autor competente, instalação de redutor de velocidade na avenida Sara Veloso, em frente ao número 1.251, no bairro do Veloso, indicação da mesma nova vereadora, de número 8.170, determina o seu autor competente, serviço de reforma de praça na rua Princesa Isabel, em frente ao número 283, no bairro do Pestana, indicação da mesma nova vereadora, de número 8.694, determina o seu autor competente, reparo de Boca de Lobo, na rua Rua Barbosa, em frente ao número 2, no centro, indicação do novo vereador, Cláudio Alocadora, de número 8.700, determina o seu autor competente, a limpeza e roçagem na rua Renato Martigno, no bairro do Baronesa, indicação do mesmo novo vereador, de número 8.083, determina o seu autor competente, serviço de manutenção de lombada, na avenida João Ventura dos Santos, em frente ao número 1.408, indicação do novo vereador Daniel Matias, de número 8.467, determina o seu autor competente, a desatização do Departamento de Administração de Recursos Humanos, na rua da Saudade, em frente ao número 62, no bairro do Bela Vista, indicação do mesmo novo vereador, de número 8.652, determina o seu autor competente, recapamento de asfalto com a rua Rosa Vermelha, no bairro Jardim, 1º de maio, indicação do mesmo novo vereador, de número 8.666, determina o seu autor competente, serviço de roçagem, na vela Beira Nilza, Rodrigues da Silva, no bairro do Pestana, indicação do novo vereador de Paula, de número 8.061, determina o seu autor competente, serviço de desatização, identização na avenida Adilton Tedeskini, no bairro do Vila Holanda, indicação do mesmo novo vereador, de número 8.683, determina o seu autor competente, a limpeza de praça, na rua Conceição Sigliriano, no bairro do Vila Holanda, indicação do novo vereador, doutor Lindoso, de número 8.209, determina o seu autor competente, limpeza geral, manutenção de iluminação pública, e ronda policial, na rua São Luís, em frente ao número 110, no bairro do Ruxidale, indicação do mesmo novo vereador, de número 8.275, determina o seu autor competente, limpeza e roçagem, na rua Augusto Fernandes de Oliveira, em toda extensão do bairro do Munhão Júnior. Indicação do diretor, e ao novo vereador Nida Pizzaria, de número 8.563, determina o seu autor competente, implantação de rede de esgoto, na rua Morungaba, no bairro dos Bandeiras. Indicação do mesmo novo vereador, de número 8.230, determina o seu autor competente, a manutenção de calçada, na avenida Benedito Alves Turibro, em frente ao número 72, no bairro do Padueira. Indicações de autoria, do novo vereador Ralf, de número 8.058, determina o seu autor competente, a desobstrução de Bueiro, na avenida Radialista Manuel de Nóbrega, em frente ao número 75, no bairro do Adalgisa. Indicação do mesmo novo vereador, de número 8.163, determina o seu autor competente, instalação de lixeiras, na rua João Juan Vicente, em frente ao número 377, no bairro do Bandeiras. Indicações de autoria, do novo vereador Didi, de número 8.637, determina o seu autor competente, a manutenção de vielas, na rua Lirindo Gonçalves dos Santos, no bairro do Aliança. Indicação do mesmo novo vereador, de número 8.667, determina o seu autor competente, a reforma de praça, na Praça José Donizete Alves, no bairro do Bela Vista. Indicação do mesmo novo vereador, de número 8.144, determina o seu autor competente, serviço de tapa-buraco, na rua Jaú, em frente ao número 631, no bairro do Santo Antônio. Indicações do novo vereador Ribamar, do número 8.647, determina o seu autor competente, a manutenção de placa, de sinalização vertical, no bairro da Avenida Bandeirantes, Canteiro, em frente ao número 171, no bairro do Aliança. Indicações de autoria, do novo vereador Ricardo Silva, de número 8.658, determina o seu autor competente, instalação de câmara, de monitoramento COI, na venda dos remédios, em frente ao número 222. Indicação do mesmo novo vereador, de número 8.672, determina o seu autor competente, serviço de tapa-buraco, na rua João da Rocha, em frente ao número 32, no bairro do Bela Vista. Indicação de autoria, do novo vereador Tinha, de número 8.612, determina o seu autor competente, retirada de lixo, na venda presidente Médici, em frente ao número 469. Indicação de autoria, do novo vereador, a reje, de número 8.590, determina o seu autor competente, a troca de bebedouro, da UBS José Francisco Rezende, na rua Conceição, Sigliliano, em frente ao número 195, no bairro do Vila Holanda. Indicação do mesmo novo vereador, de número 6.8.597, determina o seu autor competente, a limpeza geral da praça, da rua Conceição, também Sigliliano, no bairro do Vila Holanda. Indicação do novo vereador, Jair Assaf, de número 8.498, determina o seu autor competente, serviço de roçagem e passeio público, na rua Maria Galvão Franca, esquina com a rua Leonardo Rodrigues Nogueira Filho, no bairro de Aginturib. Indicação do mesmo novo vereador, de número 8.518, determina o seu autor competente, serviço de recapamento asfáltico, na rua Manuel Gomes Gonçalves, no bairro do Padroeiro. Indicação do mesmo novo vereador, Josias, de número 8.274, determina o seu autor competente, implantação de redutor de velocidade, na venda radialista, Manuel de Nóbrega, no bairro do Adalgias. Indicação do mesmo novo vereador, de número 8.693, determina o seu autor competente, retirada de entulho, na rua Elias Zamuluti, em frente ao número 130, no bairro do Vila Osasco. Indicação do mesmo novo vereador, era Lúcia, de número 8.465, determina o seu autor competente, a canalização do córrego, na venda dos Bandeirantes, em frente ao número 82, no bairro do Aliança. Indicação do mesmo novo vereador, de número 8.090, determina o seu autor competente, coleta de lixo, na rua Jarvis Salas, Dávila, em frente ao número 18, no bairro do Vila Men. Que são essas indicações, senhor presidente? Obrigado, primeiro secretário. Pedir para que, vossa excelência, proceda à chamada dos novos colegas vereadores, para a matéria ser discutida e votada, nesta sessão do expediente. Obrigado. 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 Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia, vereador Alex da Academia presente, vereador Toniolo, vereador Toniolo presente, vereador Ana Paula, vereador Batista, vereador Cláudio Locadora, vereador Cláudio Locadora presente, vereador Daniel Matias, vereador Daniel Matias presente, presidente presente, vereadora Lúcia, vereadora Lúcia presente, vereador De Paula, vereador De Paula presente, vereador Jair Asaf, vereador Jair Asaf presente, eu e o Ricardo Silva presente, vereador Rogério Santos, vereador Rogério Santos presente, vereador Josias, vereador Professor Mário, vereador Professor Mário presente, vereador Pelé, vereador Ralf, vereadora Régia, vereadora Régia presente, vereador Didi, vereador Didi presente, vereador Ribamar presente, vereador Tinha, vereador Tinha presente, vereador Ni. Atenção aos senhores vereadores para a segunda chamada, vereador Ana Paula, vereador Batista, vereador Josias, vereador Pelé, vereador Ralf, vereador Ni. Senhor presidente, 16 vereadores presentes, presente sessão. Havendo número regimental, solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da matéria a ser discutida e votada nesta sessão do expediente. Obrigado. Senhor presidente, gostaria antes de gestão de ordem, solicitando informações relacionadas ao contrato do pedágio do município de Osasco e as informações que eu requeiro é qual o retorno que está tendo para o município e aonde está sendo empenhado o investimento para a nossa cidade. Qual o requerimento, Ricardo? Desculpa. O requerimento está sem número, senhor presidente. Sem número, está bom. Então está em votação o pedido de inclusão do requerimento do novo vereador Ricardo Silva. Pede esclarecimento a respeito do pedágio aqui da nossa cidade de Osasco. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifesta. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Pelézinho. Para registrar minha presença. Registrada a presença. Por favor, primeiro escritório. O operador Pelé, senhor presidente. 17 agora, correto? 17. Requerimento de número 44 de 2018, de autoria do novo vereador Tinha, envia de ofício ao Executivo Municipal solicitando informações relacionadas aos nomes das ruas recapeadas e a espessura do asfalto e o material, ou melhor, e a metragem total, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, Tinha. Presidente, eu tenho aqui vários requerimentos no dia de hoje, que ele vai de 1 a 36. Eu pediria aqui que o senhor consultasse o plenário, se há possibilidade de colocar tudo em bloco, como no mesmo sentido, e estou pedindo aqui para pôr em bloco os 36. Está bom, presidente? Vou solicitar o pedido, o plenário que vai decidir. Está em votação a solicitação do novo vereador Tinha de Ferreira, para que todos os requerimentos dele, aqui na sessão de expediente, sejam votados em bloco. Os vereadores favoráveis. São quantos? São os 35? 36. 36 requerimentos. Que os 36 requerimentos sejam votados em bloco. Os vereadores favoráveis ao bloco permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Requerimento. Tem que pedir para discutir o bloco dele. Tem que ver se vai votar. Está... é. Precisa ler. Lê o... Lê pelo menos... Então, lê todos, né? Tem que ler todos. Não, lê todos, mas faz igual. Faça assim, ó. Requerimento 44. É. Sobre as ruas recapiadas, que eu sou... Tem que ler, cara. Está bom? Está. Está. Está da emenda da emenda. É isso, a emenda. Requerimento de número 44 de 2018, de autoria do Novo Vereador Tinha. Todos são do Novo Vereador Tinha. Envio de ofício ao Executivo Municipal. Outro requerimento de número 45, também do vereador enviando o ofício ao Executivo Municipal. O requerimento de número 47, solicitando o senhor prefeito em relação das nomeações de cargo de confiança. O requerimento de número 61, de envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações relacionadas aos pagamentos efetuados. Requerimento de número 62 de 2018, envio de ofício ao Executivo Municipal. O requerimento de número 63, o envio de ofício ao Executivo Municipal Executivo, solicitando informações relacionadas aos pagamentos efetuados. Requerimento de número 64, o envio de ofício Executivo, solicitando informações relacionadas também aos pagamentos efetuados. Requerimento de número 65, de 2018, enviando o ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações relacionadas aos pagamentos também efetuados. Requerimento de número 66 de 2018, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando informações relacionadas aos pagamentos efetuados. Outro requerimento de número 67 de 2018, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando informações de pagamentos efetuados. Requerimento de número 68, o envio de ofício ao Executivo Municipal. Requerimento de número 69 de 2018, o envio de ofício ao Executivo Municipal. Requerimento de número 70 de 2018, o envio de ofício ao Executivo Municipal. Requerimento de número 72 de 2018, o envio de ofício ao Executivo Municipal. Requerimento de número 74 de 2018, o envio de ofício ao Executivo Municipal. Requerimento de número 74 de 2018, o envio de ofício ao Executivo Municipal. o requerimento de número 75 também de 2018, envio de ofício ao Executivo Municipal, o requerimento de número 76 de 2018, envio de ofício ao Executivo Municipal, outro requerimento de número 77 de 2018, envio de ofício ao Executivo Municipal, o requerimento de número 78 de 2018, envio de ofício ao Executivo Municipal, o requerimento de número 79 de 2018, o envio de ofício ao Executivo Municipal, o requerimento de número 80 de 2018, também o envio de ofício ao Executivo Municipal, o requerimento de número 81 de 2018 o envio de ofício executivo municipal o requerimento de número 82 de 2018 o envio de ofício executivo municipal o envio de número 83 de 2018 o envio de ofício executivo municipal o requerimento de número 84 de 2018 o envio de ofício executivo municipal o requerimento de número 85 de 2018 o envio de ofício executivo municipal o requerimento de número 86 de 2018 o envio de ofício executivo municipal requerimento de número 87 de 2018 o envio de ofício executivo municipal requerimento de número 88 de 2018 o envio de ofício executivo municipal requerimento de número 89 de 2018 o envio de ofício executivo municipal requerimento de número 90 de 2018 o envio de ofício executivo municipal requerimento de número 91 de 2018 também o envio de ofício executivo municipal requerimento de número 92 de 2018 o envio de ofício executivo municipal o requerimento de número 93 de 2018 o envio de ofício executivo municipal e o último requerimento do novo vereador de número 94 de 2018 de envio também ao ofício executivo municipal, senhor presidente está em discussão o bloco de requerimentos do novo vereador, são 36 requerimentos, o novo vereador tinha de Ferreira questão de ordem, mamãe será discutido na ordem do dia então o bloco só para não ter dúvida o bloco dos 36 vão para a ordem do dia isso requerimento de número 96 de 2018 diretor e do novo vereador Didi envio de ofício executivo municipal solicitando informações relacionadas à área localizada da zona norte, da cidade de Osasco ao lado da Praça de Pedazos no quilômetro 20 do Rodanel bem como seus confrontantes, senhor presidente está em discussão o requerimento 96 de 2018 do novo vereador Didi não havendo quem queira discutir ele está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários, por favor, se manifestem aprovado antes de dar continuidade eu gostaria de convidar o cabo da PM a Silvia Roberta Campos a Evelyn Daniela Soldado e a Adriana também que é soldado da PM estão aí? levanta as três por favor, compõe a mesa aqui conosco tem um capitão? capitão não está anotado aqui o nome por favor, capitão Rogério Santos você receba-os aqui por favor senhor presidente o próximo requerimento é o requerimento de minha autoria também requerimento não tem um número aqui por enquanto mas solicitando informações relacionadas ao contrato do pedágio do município de Osasco e as informações é sobre o retorno que esse pedágio traz para a cidade e o valor dele destinado para a cidade o que tem que trazer de melhorias aonde tem sido aplicado obrigado o que é brasileiro o que é brasileiro é brasileiro Então, está em discussão o requerimento do novo vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Para discutir. Será discutido na ordem do dia. Para discutir, viu, senhor presidente, o requerimento da Vioeste também, que você está, vossa excelente. O líder já pediu, foi para a ordem do dia. Obrigado, Pelé. Obrigado, Pelézinho. Tem um outro requerimento também de minha autoria aqui, senhor presidente. Gostaria que fosse serida, ele também não está sem número, aliás, no momento ele está sem número. Qual o assunto? É sobre um ofício de minha autoria para a Secretaria do Governo, Secretaria de Controle Urbano e da SAGE, Departamento Disciplinar, solicitando informações relacionadas a um acidente automobilístico ocorrido em 2017. O povo está cobrando, porque se passarem informações para nós, vamos ver que o carro teve danos aí, que comprometeu o carro com perca, por exemplo. A gente está recebendo a cobrança do povo, a gente quer respostas nos departamentos responsáveis. Está em votação o pedido de inclusão do outro requerimento do novo vereador, Ricardo Silva. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Para discutir. Será pautado na ordem do dia. Moção de conformismo de número 90 de 2018, de autoria do novo vereador Tinho. Vereador ausente, senhor presidente. Será pautado na próxima sessão. São seis itens do mesmo nobre vereador. Acho que possamos votar em bloco, para otimizar o tempo aqui. Seis itens, são seis moções do mesmo nobre vereador que se encontram ausentes. A moção de número 90... Só lê as moções. A moção de conformismo de número 90, a moção de conformismo de número 178, a moção de número 179, de apoio, a moção de congratulações de número 181 e a moção de conformismo de número 220. Também todas o novo vereador tinha, senhor presidente. Me perdi aqui, Ricardo. Vou citar aqui, ó. 220, né? Depois da 220. Tem alguma outra, não? Tem a última, que é a moção de aplauso número 221. Ah, tem a 221. Aqui, achei, achei. É 14, está aqui. Item 14. Então, está em... Está ausente. Ah, está ausente. Então, todas serão pautadas na próxima sessão. Vereador, ausente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Pelé. Eu queria registrar a moção 226, 2018, que comemora-se o dia da assistente social no dia de hoje. Que era a inclusão dessa moção. E eu queria também a inclusão aqui, em conjunto com o Daniel Matias, sobre o falecimento... 232 e a 229, 2018, do falecimento do professor Bispo Cordeiro. O Pelé, o 226 já está na pauta. Só corrigindo, tá? Mas não tinha visto ali. Está bom, então, senhor presidente. A outra, não. Pode colocar, dá. Em conjunto com o Daniel Matias, o falecimento do Bispo Cordeiro. Professor Bispo Cordeiro. Sei. 229, é isso? Espera aí, senhor presidente. Não. 232 e 229. Não, Pelé. 226 já foi, que é do assistente social, está na pauta. Sim. A do Bispo Cordeiro, que número é o que é? 232, a do Daniel Matias. Tá. 229 é a minha. Certo, Zaca? Entendi. Questão de ordem, presidente. 229, a do Daniel, e a 232, a sua. É isso? Você me confunde, Belé. É, tá bom. Tá bom. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, líder. Gostaria que o senhor consultasse o plenário, para a inclusão de duas moções de minha autoria, a moção de pesar pelo falecimento do senhor Douglas Luvisom. Qual o número? É a 231, presidente. 231. E a moção 230, de aplauso, pela convocação do Osasquentes Edson para a nossa seleção brasileira, que é a família dele, mora aqui ainda na nossa cidade. É a moção, é o número 230, presidente. Você sabe onde ele mora ou não? É a moção de aplauso. Você sabe onde ele mora, bairro ou não? É na Zona Norte, presidente. Acho que é no Rochidale. Rochidale. Está aí em votação... Ou para a baronesa? É Rochidale. Antônio, Antônio, não passou por... Obrigado, presidente. É importante que ele é da nossa cidade, presidente. Se não é do Rochidale, agora vai ser. É, com certeza. Ele é do Rochidale, o vereador Ralf está falando. E outra, representando a nossa cidade na Copa do Mundo na Rússia. Isso é um orgulho para a nossa cidade, não é verdade? Obrigado, presidente. Está em votação o pedido de inclusão da moção 230 e 231, ambas do novo vereador Ibamar Silva, líder desta casa, do governo. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Ralf. Está em presença. Por favor, primeiro secretário. Registrada a presença do novo vereador Ralf Silva. Registrada a presença do novo vereador Ralf Silva, seu presidente. Moção de congratulações de número 197 de 2018, de autoria do novo vereador Pelé da Cândida, a Abas. Associação Brasileira, novo vereador, se encontra ausente, seu presidente, do plenário. Pelé. Da Abas. Da Abas. Vereador, vereador, presente. Moção de número 127 de 2018, a Abas, Associação Brasileira dos Artistas Sertanejos, pela excelente apresentação realizada em 2 de 5 de 2018, no Calçadão, com apoio da Secretaria de Cultura, seu presidente. Está em discussão a moção... Para discutir, senhor presidente. Cinco minutos. Pelé, encosta essa porta aí, Pelé. Encosta a porta. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, membros da mesa. Senhoras e senhores vereadores. Ao público presente. Aos internautas. Aos funcionários dessa casa. Efetivos e comissionados. Todos aqueles que nos seguem. Aos bombeiros que estão aqui hoje, visitando a nossa casa. Polícia militar, né? Perdão aí, viu? Mas é tudo polícia militar. Bombeiro também. Mas sejam bem-vindos a essa casa. Sabemos que sem vocês a gente fica inseguro. Mas com vocês a gente fica seguro. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu não poderia deixar de discutir essa moção do Abbas, artistas da música sertaneja, mais uma vez. Eles estiveram aí participando junto com a Secretaria da Cultura, com o grande secretário e professor dessa cidade, nosso querido Bognar, que tem ali feito um grande trabalho. Quem conhece o Bognar sabe da dedicação, né, Toníolo, que ele tem quando está ali lidando com o seu trabalho. Então, ele secretário, eu sei que muita coisa vai sair do papel. Eu tenho observado que muitas são as raízes de Osasco que estão ficando para trás. Inclusive, o professor Manoel, né, professor Manoel, ele tem me cobrado muito aqui uma situação que eu gostaria que essa casa revesse. A gente tem ali o centro de eventos Pedro Bortolosso, que nós precisamos nos unir para que o aposentado tenha entrada gratuita ali. O professor tem me cobrado muito. Muitas são as pessoas que talvez não saibam, mas eu venho de uma família entre Bahia e Minas Gerais, e a gente gosta muito de dançar. E o professor aqui, quando eu chamo de professor Manoel, é porque é um grande professor de dança. E eu tenho acompanhado ele dançar no Baile do Bispo, né, professor? Em vários que nós temos, no Floresta. Então, a gente se sente muito feliz em ver uma pessoa ativa, que nem o senhor aí. Violeiro, Casa dos Violeiros, não poderia esquecer jamais do nosso amigo Caldeira lá, que nos abre as portas da Casa dos Violeiros também. Toda sexta-feira, né, a gente dança ali também, eu gosto muito. Frequento o Apo também. Então, é vários bailes que tem na cidade, Malha e outros mais. Mas se fosse estar aqui, não cabe nos dedos. Mas eu quero dizer que gosto muito de dançar, encontro o professor Manoel, várias outras lideranças ali, que me cobram essa situação. E estão certos, viu, professor? Estão corretos. Então, eu queria que essa casa aqui, os nobres vereadores, os novos pares aqui, se unissem em torno da questão do Pedro Bortoloso, porque é uma verdadeira vergonha. É lei e ela tem que ser cumprida. Está certo, professor. Então, a gente sabe que isso daí é uma vergonha para o município, a gente não ter os nossos aposentados. Pessoas que contribuíram tanto com a nossa cidade não poderem entrar gratuitamente ali. Porque se o salário do aposentado fosse o melhor do mundo, ele não estava pedindo para entrar de graça. Ele pagava, se o salário mínimo fosse 3 mil reais, sem preocupação, não é não, professor? Estariam todos entrando ali, nem preocupando em pagar 15 reais. Mas onde nós temos um salário de 900 e alguma coisa, fica meio difícil, não é? Então, 30 reais para entrar. Então, a gente tem que partir para o lado do social, de entender a lei e partir para que possa entrar gratuitamente. Pode ter certeza, professor, a gente está aqui para isso. Quando eu falo dos violeiros do Brasil, o Abas tem uma história muito grande com o Fusco Neto. Já vem lá desde os anos de 1975. O professor Mário também conhece essa história, o Toniolo, o próprio Jair Assaf, são pessoas que estão aqui mais tempo que a gente. Sabe dessa história? Então, nós precisamos reativar a cultura. Porque a cultura também, quando o cidadão que vai dançar em um baile, professor, sabe por que ele vai lá? Porque ele tem saúde, ele não precisa estar no posto de saúde, muito menos no pronto-socorro. Então, para mim, isso é um motivo de muita alegria. Ver ali aquelas pessoas, até com mais de 90 anos, como o senhor conhece também, eu, dançando. Olha que benção. Isso é uma coisa maravilhosa de ver. Então, eu quero que o senhor conte com a gente aí. A gente vai estar batendo nessa tecla aí, para que possa, sim, ter a entrada gratuita. É um direito e vamos fazer valer. Tá bom, professor? Conte comigo. E eu quero dizer sobre o Abas. O Abas é uma instituição maravilhosa, que todas as semanas está ali, na Rua Siriema, número 100, apresentando o que há de melhor da moda de viola. E todos vocês são convidados. Só para concluir, senhor presidente, eu quero dizer aqui que muitos que não conhecem, eu vou dar um ponto de referência. Centro Poliesportivo Domingos Pitere, na Rua Siriema, número 100. Ali, o Abas, através do seu presidente, Roque Prata, e o André, que é um grande cidadão aí, que tem nos ajudado muito, que é o presidente da Saúva, está de portas abertas ali, para poder receber todo e qualquer cidadão da nossa cidade, para curtir o que há de melhor na música sertaneja. Roque Prata é um cidadão que tira dinheiro do bolso para manter aquela casa viva. Então, Roque Prata, parabéns por você ser essa pessoa maravilhosa, e que a cultura esteja sempre em primeiro lugar, porque a gente sabe, onde tem cultura, a saúde vem em segundo, porque o cara tem saúde para estar desfrutando da cultura. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras. Continua em discussão a moção de congratulações 181, não, 187, do nobre vereador Pelé da Cândida. Não havendo mais quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. É aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Lúcia. Gostaria de dar boas-vindas aqui à Polícia Militar, e em nome também do capitão Brandão, que eles são da mesma companhia, que sejam bem-vindos à nossa casa. Em nome da Cabo Roberto, capitão que está aqui presente, sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Muito obrigada. Moção de aplauso de número 204, de 2018, de autoria do novo vereador Ralf. A Charles Faria Correia, conhecida como Charles Duende, pelo título de campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, na categoria Master 3, pesado, no último dia 6 de 5 de 2018, senhor presidente. Está em discussão a moção 204, de 2018, do novo vereador Ralf Silva. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de aplauso de número 209, de 2018, de autoria do novo vereador Josias. O vereador está ausente, senhor presidente. Será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso de número 203, de 2018, de autoria do presidente Lindoso, pelo Dia Nacional do Combate das Infecções Hospitalares, que se comemora todo dia 15 de maio. Está em discussão a moção de aplauso 213, de minha autoria, pelo Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares, que comemora-se todo dia 15 de maio. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de aplauso de número 216, de 2018, também de autoria do presidente, pelo Dia Internacional da Família, que se comemora todo dia 15 de maio. Está em votação, em discussão, a moção 216, de 2018, de minha autoria, pelo Dia Internacional da Família. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de congratulações de número 18, de 2018, de autoria do novo vereador Alex. Vereador, se encontra ausente, Sr. Presidente. Será pautado na próxima sessão. É, 217. 217, eu colhi, porque assim, ó, uma comemoração de Dugarir, não tem o nome da autoria. Mas aqui tem, ó. Aqui tem. Moção de número 217, de 2018, de autoria do novo vereador Ribamar, em comemoração, o Dia do Gari, Sr. Presidente. Está em discussão a moção 217, do novo vereador Ribamar Silva. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de aplausos de número 219, de 2018, também da autoria do novo vereador Ralf. A Academia Knockout, e ao Charles Faria Corrêa, conhecido como mestre Charles Duende, pelas premiações obtidas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado no último dia 6 do 5, Sr. Presidente. Está ausente o vereador? Está aqui. Está em discussão a moção de aplausos de 219, do novo vereador Ralf Silva. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de número 222, de 2018, de autoria do novo presidente Lindoso. A moção de apelo de número 2, de 2018, de autoria do novo vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, da cidade de Serra Negra, aprovado em 26 de fevereiro de 2018, por unanimidade que apela as autoridades para a adoção de procedimentos necessários, inclusive financeiros, para ser aumentada, reajustada a tabela SUS, que não sofre reajuste há mais de 12 anos, o que gera preocupação com a continuidade dos serviços e atendimentos realizados na área da saúde pública, considerando também que praticamente todas as santas casas e hospitais públicos estão em extremas dificuldades financeiras, havendo a imperiosa necessidade de serem revistos, aumentados todos os valores constantes da tabela SUS, requerendo, da mesma forma, encaminhar estas autoridades nominadas nas justificativas. Sr. Presidente. Em discussão, a moção de minha autoria, moção 222, 222. Bom, eu vou pedir para o vice-presidente, boa, para o vice-presidente assumir aqui. Sr. Presidente, V. Exª dispõe de cinco minutos para discutir a moção 222, presidente. Bom, boa tarde a todos. E gostaria de cumprimentar o pessoal que nos assiste aqui no plenário, ao vivo, o pessoal que nos acompanha de casa, através da NET e através das redes sociais. Gostaria de cumprimentar também os meus pares, os meus colegas vereadores, e não me canso de falar da minha alegria, da minha enorme satisfação de poder ser um dos representantes aqui desta Casa de Leis, da cidade que eu vivo, da cidade que eu amo, da cidade que eu trabalho. Não posso deixar de cumprimentar novamente o pessoal aqui da Polícia Militar, que faz um trabalho significativo, um trabalho maravilhoso, e o trabalho deles é nada mais, nada menos do que cuidar da gente, cuidar do povo, cuidar das pessoas, arriscando a própria vida. Então é o capitão Sousa, soldado Adriana Cardoso, soldado Evelyn Bressanin, e a cabo Silvia Roberta Campos. Meu muito obrigado. Eu não poderia deixar passar em branco isso aqui. Daqui a pouco nós vamos comentar mais em uma moção. Eu aproveitei o gancho desse vereador Felipe, vou aqui para o assunto, para o vereador Felipe, que eu achei interessantíssimo, e eu quis chamar a atenção aqui para o nosso pessoal de Osasco e região. A tabela SUS, ela está completamente defasada. São mais de 12 anos onde não há um reajuste da tabela SUS, Ricardo Silva. Tem procedimento lá, que hoje é de média até alta complexidade, e paga-se R$ 90. É um absurdo, um verdadeiro absurdo. Isso acaba deixando os médicos, os profissionais da saúde, não só médicos, mas enfermeiros, farmacêuticos, enfim, os fisioterapeutas, todos desanimados. Acaba faltando recurso até para investimento no hospital ou do estabelecimento de saúde. Isso acaba acarretando em outra moção que eu fiz, que trata também que é de infecção hospitalar. É complicado. Se você não tem investimento, se você não tem um ambiente adequado, para um estabelecimento de saúde, você precisa ter, desde o piso, desde o canto das paredes até o teto, você precisa ter louça adequada para você lavar as mãos, você precisa ter cuidados especiais, senão isso acaba propagando e acaba disseminando a infecção hospitalar. Hoje mesmo, tenho filho de um amigo, Didi, que está internado. Ele entrou com um problema e acabou tendo uma infecção hospitalar na UTI. O quadro piorou dez vezes. Está entre a vida e a morte. Então, nós temos que procurar ter mais cuidado com os nossos estabelecimentos de saúde, procurando mais recursos, procurando mais investimento. Mas eu também não posso só aqui sangrar o prefeito e sangrar o pessoal do executivo, o secretário. A gente precisa cobrar das autoridades lá de cima, Rogério Santos. Eles que fazem a tabela, eles que regularizam, eles que regulamentam o SUS, eles precisam ter o cuidado e precisam fazer um estudo minucioso, um estudo adequado, Didi, para que seja corrigida essa tabela. Há muitos anos e há muito tempo que essa tabela não é corrigida. Está muito defasada. Eu falo em relação à oftalmologia, tem procedimento lá que custa R$ 3,00. R$ 3,49. É um absurdo. Uma consulta, Régia, custa R$ 9,99. R$ 10,00. Então, não dá para fazer saúde desse jeito. Ou nós fazemos algo sério, ou nós tomamos cuidado e procuramos investir naquilo que nós temos de mais precioso, que no meu ponto de vista é a vida, no meu entendimento é a vida, ou então é melhor a gente deixar para lá. Eu, enquanto médico, eu, enquanto vereador e eu, enquanto cidadão, vou lutar todo dia, vou lutar a cada minuto, vou lutar a cada segundo por uma saúde melhor para todos nós. Obrigado. Que Deus abençoe o nosso trabalho. Continua em discussão a moção 222, 2018, do presidente Lindoso. Solicito ao senhor presidente que reassuma a presidência. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, a moção 222 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de apoio de número 223, 2018, de minha autoria, Ricardo Silva, a cabo da PM, Cátia da Silva Sastre, que reagiu a uma tentativa de assalto em frente ao Colégio Ferreira Master, na cidade de Cruzeiro do Sul, em Suzano, promovendo a segurança de crianças e mães que estavam no local. Senhor presidente. Ricardo, eu tenho uma moção, eu sei que você vai discutir. Eu tenho uma moção idêntica, eu gostaria de que nós pudéssemos juntar, fazer um bloco da moção Ricardo Silva e Lindoso. Perfeito. Farei a leitura da moção de vossa excelência. Moção de aplauso, número 228, 2018, do presidente Lindoso, pelo dia da Policial Militar Feminino. 227? É, 227. Desculpe. Moção de aplauso, número 227, 2018, do presidente Lindoso, a cabo da PM, Cátia da Silva Sastre, de 42 anos, que, após reagir a uma tentativa de assalto, atirou e matou um ladrão em frente à escola da filha em Suzano, na Grande São Paulo. Está em votação o meu pedido aí de voto, de votação em bloco, em votação em bloco, da 223, que é do Ricardo Silva, e a 227, que é minha, de minha autoria, mas ambas tratam sobre o mesmo assunto, que é de aplauso, de apoio, a PM Cátia da Silva Sastre. Os vereadores favoráveis ao bloco, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pode discutir. Cinco minutos, Ricardo. Boa tarde, presidente. Em nome de vossa excelência, saúdo a mesa, os meus pares que aqui estão, o público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também pela Câmara TV Câmara Osasco. Gostaria de cumprimentar aqui hoje, presente, que faz uma visita especial à nossa casa aqui, ao capitão da PM, Cristiano Sousa, que está presente conosco, também ao soldado PM, Evelyn Daniela Bressanin, ao soldado PM, Adriana Cardoso Gonçalves Lima, e a cabo PM Silva Roberto Campos. Agradeço a presença dos senhores que estão hoje aqui representando a Cátia. Bom, a maioria dos senhores já estão cientes do episódio que ocorreu, e o fato de nós estarmos aqui é justamente manifestar o apoio a essa corporação tão importante para a nossa sociedade. O que nós vemos naquela cena é um jovem que tem sido o produto final da nossa sociedade. Hoje em dia o jovem não tem acesso a nada, não tem oportunidade a nada, e quando se fala de oportunidade de trabalho, pior ainda. E justamente aquele jovem que já tinha uma ficha policial extensa, ele foi reagir contra a mulher. Aí é um detalhe importante. A violência contra a mulher entra aí, em cena. Graças a Deus tivemos a PM Cátia, que teve a ação muito ali contundente, como disse o cabo há pouco quando nós conversávamos, ela foi cirúrgica. Em toda a atitude, em toda a ação dela, ela foi precisa. Desde o momento que ela teve a percepção de que aquele rapaz já vinha para cometer um assalto, não precisa nem falar que aquilo era um assalto, porque todo o gesto dele, a ação dele, a aproximação, com arma e impunho, ali já fala tudo. E tivemos a felicidade dela por ter reagido tão rapidamente e sido precisa. Infelizmente, o que eu quero deixar aqui claro, capitão, e as nobres amigas que estão presentes conosco aqui nessa casa, é que nosso apoio é justamente esse à polícia. A polícia hoje é mal interpretada, muitas vezes, pela sociedade. Aí, qual o motivo da interpretação? Se a polícia é a instituição que é, por lei, por lei, ela está ali para nos desguardar. Homens que estão ali, não por estarem. Pessoas que estão treinadas, capacitadas, habilitadas para executar a ação que eles executam. E foi louvável a PM e Kátia, por quê? Porque naquele dia era dia das mães, aquele rapaz não teve o pingo de ponderação, de consciência, que ali na porta da escola estavam as mães. E detalhe, crianças, crianças que só pelo fato de presenciarem aquela cena, já ficaram traumatizadas. Embora, graças a Deus, não sofreram nada. Mas quem vê uma ação daquela, uma ação pesada, aonde o rapaz é baleado, nós vemos o quanto nossa sociedade sofre quando se fala da questão da segurança. E, graças a Deus, a Kátia estava ali no momento certo, na hora certa, e pôde reagir de maneira adequada, como determina a corporação em casos como este. Ela não fez nada mais, nada menos do que exercer a sua função. Mesmo que não estava ali em hora de serviço, com a sua farda, e muitas pessoas talvez questionam isso, o policial, no meu entendimento, na minha opinião, ele é policial em todo lugar. É aquela pessoa com formação, qualificação, pessoas com condições de atuar em qualquer situação. Por isso, nós vamos aqui parabenizar, hoje ela não pôde estar presente conosco, e existem muitas pessoas, obviamente, querendo conhecê-la, aquela coisa toda, ou outras questões que envolvem também a corporação, e é um cuidado que eu acredito que a corporação toma também. Mas o apoio que nós damos aqui, capitão e amigas, vou chamá-los dessa maneira, é justamente a consideração que nós temos com a corporação, com a atitude dela, com a atitude dos senhores, sejam aonde for, essa casa, este vereador, tem o reconhecimento dessa corporação tão importante, que muitas das vezes enfrenta a população, que os interpreta de maneira não legal, de maneira ilegal. Porque o PM, a polícia, é amigo da sociedade, ele não é o inimigo. Aí as pessoas querem questionar coisas, muitas das vezes, que, na verdade, faltam um pouco da nossa parte de postura, como cidadão, e reconhecer esses homens que estão ali para nos defender. Então, há muita gente que, quando vê um policial, já torce o bico, já vê com maus olhos, sendo que aquele policial, ele tem o próprio, a própria consciência dele, é justamente a defesa, a amizade, essa identidade, essa aproximação da sociedade. Então, parabenizo aqui, capitão Sousa, todo o seu trabalho, parabenizo aqui, a cabo PM Silvia, parabenizo aqui, a soldado Évely, e parabenizo também, a soldado PM Adriana, e também a Cátia. Nós vamos ter a possibilidade, o convite do senhor, de estar visitando lá, o 42º Batalhão, lá estaremos visitando, para conhecê-la, e também conhecer um pouco das atividades que o senhor mesmo vem acontando, vem desempenhando no dia a dia. atividades essas, que é justamente, quando necessário, ter a ação contundente contra o mundo do crime. Senhor presidente, só essas nossas condenações, e agradeço a presença dos senhores aqui. Obrigado. Parabéns, Ricardo. Continua a discussão, o bloco de moções 223 e 227. Para discutir. Cinco minutos, Pelé. Meu querido e estimado presidente. Boa tarde a todos. Senhoras e senhores vereadores, presidente dessa casa, eu não poderia deixar passar, em branco, a situação de falar da Polícia Militar. Eu vou começando aqui, falar dessa moção dos dois vereadores, que estão de parabéns, esta casa, em falar daqui, da policial que passou a defender ali várias famílias quando ela deu um tiro no bandido. E eu sou daquele pensamento, como diz o Conde Lopes, vai-se o bandido, fica o cidadão. Isso, para mim, é muito bom. Então, eu sou desse pensamento. E eu queria dizer assim, sobre a Polícia Militar, o próprio governo do Estado, ele tem que ter um olhar muito melhor para o salário da Polícia Militar. Para o salário da Polícia Militar. Porque uma pessoa que se dispõe a arriscar sua vida para salvar a vida dos outros, ela tem que ter um salário muito bem renumerado. E, ao contrário que muita gente pensa, um seguro também que vale a pena. Porque ele tem família. Atrás de um Policial Militar tem família. Como os nós também. Temos família. Então, eu queria dizer assim, que o governo do Estado, ele falhou no salário da Polícia Militar. E nós, começando aqui esse movimento por Osasco, Didi, temos condições de atender o Estado e o Brasil. Porque são, por pequenos movimentos, que começam os outros. Nós podemos aqui citar grandes exemplos de pessoas que já foram embora, mas aonde estiver eu tenho certeza que está lutando por nós, como Nelson Mandela. Foi preso, foi exilado, foi massacrado, mas depois virou presidente de uma nação e mostrou que era capaz de governar uma nação para todos, não para a minoria. Entendeu? Mostrou essa realidade. Então, eu queria dizer assim, dá parabéns para a Polícia Militar, eu dou parabéns a esses guerreiros que estão aqui hoje, pessoas que se desdobram aqui para dar o melhor para a gente. Como eu disse aqui ao capitão, agora mesmo, não há condições de cobrar uma segurança rua por rua, quando as pessoas chegam nas redes sociais e falam assim, ó, não tem polícia na minha rua, como é que num bairro que tem mais de 200 ruas vai ter uma viatura em cada rua? Vamos, não vamos ser hipócrita, a hipocrisia não pode estar dessa maneira. Viu, Didi? Não pode. Isso aí é uma falta de respeito com a própria Polícia Militar. Não há condições para isso. Será que a Polícia Militar pode cobrir todas as ruas de todos os bairros? Vamos pôr na consciência que não há condições disso. Ela está ali para atender uma ocorrência, pegar uma pessoa suspeita que está ali num carro ou numa moto, numa situação dessa aí. Então, a gente tem que ter essa consciência sim. Então, há muitas cobranças na rede social que a própria vereadora Lúcia aqui um dia me relatando aqui é cobranças infundáveis, não tem nada a ver. A Guarda Municipal, para que ela está aqui? Não é para ela estar na segurança dos prédios públicos? Então, tem que pôr isso na cabeça. A Guarda Municipal não é polícia. Ela está ali para defender a gente também. Mas aí tem a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Então, o que é que eu quero dizer? Temos que valorizar cada vez mais a Polícia Militar. e aqui eu não sei se é sargento ou capitão Magno aqui na Vila dos Remédios. Sargento Magno. Eu tenho a oportunidade de conviver com ele ali e eu vejo o trabalho que ele vem fazendo ali se aproximando da comunidade, estando presente na lanchonete, no mercado, na padaria, na feira. O capitão Magno está ali conversando com as pessoas, dizendo para que a Polícia Militar está ali. A Polícia Militar é uma parceira. Ela está ali para nos auxiliar também. Está defendendo a gente, mas está ali. Então, a comunidade hoje da Vila dos Remédios conta, viu? Meu querido, estimado amigo, quando eu chamo o Tinha de Ferreira, você não me atende. Mas eu vou chamar de Severino. Ferreiro, Severino, porque você me atende melhor. Então, meu querido Severino, eu digo para você que a comunidade de Vila dos Remédios está muito bem atendida. Muito bem atendida pelo Magno, porque, olha, o capitão Magno ali tem feito um trabalho de valente. Ele encontra a gente em qualquer lugar. Eu ia descer na Rua da Feira, tinha, com os vidros tudo fechado, e ele percebeu que era meu carro, fez uma brincadeira comigo, abri o vidro. Ô, capitão, ele falou, esses vidros fechados. Eu falei, é para a segurança, capitão, tem que ser. Às vezes, a gente tem que andar assim. Então, eu quero dizer aqui, em três belas palavras, parabéns, parabéns, e parabéns à polícia militar e a esses guerreiros que tanto faz por nossa cidade, por nosso país, e faz o melhor que eles podem. Parabéns, pessoal. Vocês são dez. Continua a discussão, o bloco de moções, a 223 e a 227. Eu vou pedir para que o vice-presidente Ribamar assuma a presidência, para que eu possa discutir. Sr. Presidente, V. Exª dispõe de cinco minutos. Obrigado, líder. V. Exª dispõe de cinco minutos. Seu nome, eu cumprimento todos os colegas aqui novamente. E não poderia deixar passar em branco também o que aconteceu. Essa... Acertar está aqui. Cheio. A Kátia da Silva Sastre, onde você esteja, receba aí os nossos cumprimentos, Kátia. E é isso que nós esperamos de um policial militar, de um soldado, de uma pessoa que tem realmente zelo, carinho e cuidado pela população. Muitos falam bobagens, viu, capitão? Tem gente que não sabe nem o que fala. Mas, assim, eu vi a cena, eu recebi a imagem por WhatsApp, no meu telefone e as pessoas às vezes falam até o que não sabe e o que não deve. Eu queria ver se fosse... Eu lembrei de imediato da minha filha, Isadora, de três anos, e da minha esposa, Lorraine, que muitas vezes eu não consigo buscar na escola, eu não consigo ir até o colégio, devido às inúmeras atividades, e ela vai buscar a minha filha, eu imagino um assaltante abordando a minha esposa e minha filha na escola, naquele momento, na saída, ou, enfim, na chegada do colégio. Eu queria ver se fosse a mãe, se fosse a esposa, ou se fosse a filha de uma dessas pessoas que às vezes falam bobagem, falam que não deve. A Kátia está de parabéns e é exatamente isso. Nós temos que proteger o cidadão de bem e, acima de tudo, nós temos que proteger os idosos e temos que proteger as mulheres e as crianças. Tem todo o nosso apoio, viu, Kátia? Tem todo o nosso reconhecimento. Infelizmente, ele foi a óbito. Ninguém quer que uma ação termine com óbito. Mas, assim, desculpa, ele que foi lá e ele que estava praticando o crime, tentando cometer um assalto numa mãe, numa criança, numa professora, enfim, acabou pagando o preço com a vida. Mas vocês estão de parabéns. Eu, particularmente, tenho o verdadeiro orgulho da Polícia Militar de São Paulo e não só da Polícia Militar de São Paulo. Eu tenho um pouco de conhecimento a respeito da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Eu tenho um primo que é cabo, que é o Cláudio Lindoso Ferreira. Eu tenho um primo que é soldado, que é o Júlio Ferreira Lindoso, que são extremamente dedicados e vestiram com a alma, digamos assim, com todo o coração, o espírito do policial militar. A gente sabe, e seria hipócrita quem disser ao contrário, nós sabemos das dificuldades, das adversidades do policial militar. E não só do policial militar, do policial civil também, do GCM, de todas as polícias, pela falta de investimento. Falta investimento para vocês. O salário, como o vereador Pelé comentou aqui há pouco, o salário é defasado também. Imagina você ganhar, primeiro, que não teria preço você arriscar sua vida em prol de outro, em prol da nossa vida. Segundo, é um verdadeiro absurdo. Eu não vou nem comentar aqui o valor do salário, mas, enfim, é pouco, é baixo. Além do investimento das armas, além do investimento que vocês precisariam para poder executar melhor o trabalho de vocês. O governador é do meu partido, o Geraldo Alckmin, mas eu faço essa crítica, no caso, uma crítica construtiva para que a polícia militar tenha melhores condições de trabalho, para que possam executar do melhor modo o seu trabalho, no caso, que é proteger a população, é proteger a nós mesmos. Obrigado. Eu fiz, além dessa moção, nós vamos discutir a próxima, eu já vou falar aqui para não ter que retornar até pela questão do tempo, para deixar outros colegas usarem, tem o dia da policial militar feminino, que é comemorado no dia 12 de maio e foi instituído pela lei 11.249 de 4 de novembro de 2002, é orinda do PL 282 de 2001, do então deputado Calbo Wilson Moraes. em nome da Cátia, que ficou conhecida nacionalmente e até internacionalmente, eu quero cumprimentar com todo o respeito, todas as policiais militares mulheres, e como nós temos aqui, está acabando o meu tempo, como nós temos, vamos dizer, a Evelyn, que é soldado, tem a Adriana, que é soldado, tem o capitão Sousa, eu gostaria de homenagear a cabo Silvia Roberta Campos um simples presente, uma singela homenagem, mas é para dizer o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a todos vocês pelo trabalho que vocês desempenham pela população, pela sociedade. O nosso muito obrigado. 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 Põe uma foto aí, Daniel. Faz uma foto aí, Daniel. Põe aí, Daniel. Faz uma foto ali para ele. Põe uma foto aí. Então os demais... Obrigado. 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 Convido ao presidente que reassuma a presidência. Obrigado. 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 Obrigado, Riba. Continua a discussão o bloco de moções 223 e 227, uma do Ricardo Silva e outra de minha autoria. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Sr. Presidente, existem duas moções minhas aqui. Gostaria de pedir que ambas são de congratulações, que ela fosse votada em bloco também a 224 de 2018, pelo dia do Garia, 225 pelo dia do Instituto Social. Está em votação o pedido de votação em bloco do novo vereador Ricardo Silva, 224 e 225. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de congratulações de número 226 de 2018 de autoria do novo vereador. Está em discussão o bloco do Ricardo Silva das moções de congratulações 224 e 225. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de congratulações de número 226 de 2018 de autoria do novo vereador Pelé da Cândida para o dia do assistente social comemorado no dia 15 do 5, senhor presidente. Está em discussão a moção de congratulação 226 do novo vereador Pelé da Cândida. Para discutir, senhor presidente. Cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, membros da mesa. Senhoras, senhores vereadores, todo o público presente, aos internautas, aos funcionários dessa casa, efetivos comissionados. Eu não poderia deixar passar em branco o dia da assistente social. Uma pessoa que tem o seu modo, o dom, aliás, o dom de ser assistente social. Pessoas que se dedicam ao máximo a vida do ser humano que consegue transformar muitas situações ruins, vereador Didi, em situações boas, viu, vereador Nhi? Então, eu quero dizer assim, cada profissão, ela tem o seu valor, senhor Jair. E a assistente social, ela entra no barraco pegando fogo, onde tem crianças estrupadas, onde tem ali o marido que agride a mulher, onde tem a mulher que agride o marido, e trabalha para resolver essa situação com uma formidade assim, muito grande, senhor Jair. O senhor aqui, eu não digo o senhor é o mais velho dessa casa, mas o mais experiente. Que a vossa excelência tenha aqui me mostrado que é capaz de termos um mundo melhor. Então, as suas experiências traz para mim, o que eu posso dizer? Traz experiência para um mundo melhor. Então, o vereador De Paula aqui, que a gente vê que é um grande lutador também, não se cala em maneira alguma. E eu que pertenço ao Partido Social Cristão, é um partido que diz o meu deputado federal aqui, não estou fazendo campanha para ele não, porque ele é uma pessoa que tem um grande nome no Estado e sempre é eleito deputado federal com uma grande votação, Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento, sempre te indico, o ser humano em primeiro lugar. E ele prega isso e faz isso em Brasília. Porque o PSC tem feito isso em todas as esferas. Seja ela municipal, estadual, federal, nós temos trabalhado unidos através do nosso candidato a presidente da República nas eleições passadas, Pastor Everaldo, que tem visitado o nosso Brasil e encontrado muitas irregularidades. Viu, professor Manuel? Então, eu digo que o PSC, não estou aqui desvalorizando o partido de ninguém, pelo contrário, todos os partidos são importantes na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Então, cada um tem sua luta. O PSC tem lutado muito pelo ser humano. E assistente social, ela mostra para todos nós que a capacidade que esse cidadão que se torna assistente social, assistente social, ele tem de entrar nos focos mais terríveis que tem. Pegando fogo, querido pastor Daniel Matias, a gente... Uma parte não, meu vereador. Toda, meu querido vereador Nui da Pissaria. Queria parabenizar a vossa excelência por essa moção pela assistência social. É muito importante a sua fala pelo trabalho que elas conduzem em Osasco, no nosso Brasil todo. Então, parabéns pela sua moção. Bem dedicada hoje por esse dia. Parabéns. Muito obrigado, vereador Nui da Pissaria. Vossa excelência, só enriquece esse nosso discurso que sabemos que podemos contar com um vereador que tem aí uma causa de lutas e história na nossa cidade digna de nossos aplausos. Obrigado, viu, vereador Nui da Pissaria. Eu quero dizer, completar aqui, dizer assim, hoje eu quero parabenizar a todos os assistentes sociais pelo seu dia, profissionais que atuam nas diversas questões sociais, nas políticas públicas, nas governamentais, profissionais, de lutas constantes. Entretanto, várias situações de vulnerabilidade quando aos seus usuários sempre dispostos a mudar e transformar a situação daqueles indivíduos, superando desafios e proverendo a justiça social. Quero finalizar a minha fala aqui citando um infrotes de Yamamoto, que diz assim, os assistentes sociais, apesar de pouco prestígio social e dos baixos salários, formam uma categoria que tem ousado em sonhar, que tem ousado em ter firmeza na luta, que tem ousado em resistir aos obstáculos, porque aposta, só para concluir, senhor presidente, porque aposta na história, construindo um futuro, um futuro no presente e um Brasil muito melhor para todos nós, brasileiros e todos aqueles que chegam de qualquer que for o país, que são recebidos aqui de braços abertos. Muito obrigado, senhor presidente. Eram as minhas palavras. Continua em discussão a moção 226 é limpeza não acerta. 226 de 2018, o novo vereador Pelé da Cândida. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de número 230 de autoria do novo vereador Ribabar, moção de aplauso pela convocação do Osasquense Ederson para a nossa seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo da Rússia 2018, senhor presidente. Está em discussão a moção 230 do novo vereador Ribabar. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de número 232 de 2018 de autoria do novo vereador Ribabar, moção de pesar pelo falecimento do senhor Douglas Louvison, senhor presidente. Está em discussão a moção 231 do novo vereador Ribabar Silva. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Vou pedir no momento oportuno um minuto de silêncio pelo senhor Douglas. Moção 231 do novo vereador Ribabar. Moção de aplauso de número 228 de 2018 de autoria do presidente Lindoso pelo dia da Policial Militar Feminino que é comemorado anualmente no dia 12 de maio e foi instituído pela lei de número 11.249 de 4 de novembro de 2002 oriando do projeto de lei de número 282 de 2001 do então deputado Cabo Wilson Moraes, senhor presidente. Está em discussão a moção 228 de 2018 de minha autoria. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de número 229 de 2018 de autoria do novo vereador Pelé. Moção de pesar pelo falecimento do senhor bispo José Corteiro, senhor presidente. Está em discussão a moção 229 do nobre vereador. Eu acho que do Pelé, do Daniel, também trata o mesmo assunto. Posso pedir uma votação em bloco? Uma discussão em bloco. Então, está em votação a minha solicitação de bloco da 229 e da 232. Moção do Pelé e do Daniel, que é uma moção de pesar pelo falecimento do nosso queridíssimo bispo Cordeiro. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Então, está em discussão o bloco... Questão de ordem, senhor presidente, para discutir. Cinco minutos. Sim. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, ao público presente, aos internautas, senhoras e senhores funcionários dessa Casa Efetivo, comissionados. eu venho aqui hoje com muito pesar dizer aqui sobre o bispo Cordeiro. Eu sempre costumo dizer eu que sou uma pessoa que sou de uma religião alternativa, um bandista, com muito orgulho, creio em Deus e em Oxalá, eu não poderia deixar de prestigiar esse amigo, professor, pastor de uma igreja, mas o que eu digo para você, o estado é laico. Então, nós temos aqui, pastor Daniel Matias, que prestar essa homenagem ao bispo Cordeiro, uma pessoa maravilhosa que eu agradeço a Deus e a Oxalá todos os dias de ter a oportunidade de ter conhecido esse ser humano que quando você falava com ele, eu vou plantar ali no meio da Avenida Desautonomista um pé de manga. E ele falava assim, pode plantar que vai nascer. Porque ele era positivo, você está entendendo? Ele não ia dizer para você, ali não vai dar nada não, ele falava assim, ali vai dar sim. Então, o bispo Cordeiro foi uma pessoa maravilhosa que esteve por muitos anos na Assembleia de Deus no Ministério do Madureira, depois, é Ipiranga, não é, senhora amiga? Não, mas sim, depois, posteriormente. Ele esteve ali por muitos anos no Ministério do Madureira, junto até com o nosso secretário Marcos Arruda, foi um dos fundadores ali, foi 50 anos dedicado ao Evangelho na nossa cidade. E o que eu posso dizer de bispo José Cordeiro? Como diz aqui na moção do nosso querido vereador Daniel Matias, uma pessoa brilhante aqui, um vereador que tem atuado nas causas evangélicas, carismáticas, católicas, em todo o segmento aí. Parabéns, viu Daniel, pela sua postura, que vossa excelência mostra que tem aí força para seguir em frente cada vez mais. Então, eu quero dizer assim, o senhor bispo José Cordeiro era pai de duas filhas e casado com a bispa Eunice Bezerra da Silva. Atuava como pastoreio desde 1984, quando foi levantada a pastor. Pastorou na Igreja Assembleia de Deus Comunidade da Paz da Vila dos Remédios, desde 1997 até 2018. Era presidente da Associação Assistencial Comunitária de Remédios, onde prestava ajuda e a comunidade carente em situação de vulnerabilidade. E foi presidente do Conselho de Pastores de Osasco. Coisa muito importante que ele foi. Outra coisa muito importante que eu digo assim, que ficou por último para falar, Daniel Matias. O professor Cordeiro foi candidato pelo PSC. Ele fazia parte da executiva do Partido Social Cristão, que hoje chora a sua perca, porque era uma pessoa que tinha um brilho fundamental. Então, como eu disse aqui, e vou voltar a repetir, vou plantar um pé de manga ali na Avenida dos Otomites. Ele falou, prante que vai dar ali no meio, mesmo passando aquele mundo de carro. Então, era a pessoa que só pregava para a gente o que há de bom e a gente absorvia aquilo dele. Então, você veja bem, mesmo eu sendo de uma religião alternativa, fora da dele, vereador Alex da Academia, ele me convidava ali para dar palestra para o povo dele. E eu estava lá na Comunidade da Paz. Você está entendendo? Tendo a possibilidade de estar lá, eu estaria ali. Ó, estou aqui, Cordeiro. Por quê? Porque ele mostrou para mim que o Estado é laico. Então, cada um vive da maneira que quer. Quem quiser julgar, só deve a Deus. A mim, não deve nada. Então, Vossa Excelência, Alex, sabe disso aí, dos meus pensamentos sobre isso daí. Então, eu quero dizer aqui, em poucas palavras, valeu a pena Bispo Cordeiro, ou Professor Cordeiro, ou o Senhor Bispo José Cordeiro, ser seu amigo por essa vida inteira. Porque eu digo que é uma pessoa que me conheceu no ano de 1978, com sete anos de idade, e mantivemos essa amizade até o dia do seu falecimento, que foi agora no domingo. Eu digo, felizmente ou infelizmente, no dia das mães. Porque quando... Só para concluir, Sr. Presidente, quando a sua esposa foi chamá-lo para almoçar, e sua casa estava repreta de seus familiares, suas filhas, netos, bisnetos, e até tataranetos, ela o encontrou já falecido, exatamente meio-dia. Eu falei para ela, tudo é permissão de Deus. Nós pensamos de uma maneira e Deus pensa de outra. Eu tinha uma reunião com ele na segunda-feira. Eu fui a essa reunião, vivo, pela graça de Deus. Mas, ele estava no caixão. Mas a reunião que eu tinha marcado com ele era nós dois vivos para nós conversarmos e tratar sobre o PSC. Então, esse pesar fica aqui. A minha pessoa está profundamente triste pela sua partida, feliz, porque sabemos que cumpriu a sua parte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eram as minhas palavras. Continua em discussão o bloco de moções 229 e 232, Pelé e Daniel. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, Presidente. Estão de ordem. Deixa eu solicitar que seja incluído um minuto de silêncio também pelo falecimento do Bispo Cordeiro. Será incluído no momento oportuno. Sr. Presidente, sem mais matérias, pode ser apreciado um expediente. Tempo regimental esgotado. Faremos um minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Douglas e ao Bispo Cordeiro e encerraremos a sessão de expediente. o Marques e ao Bispo Cordeiro e ao Pai 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 Obrigado. Declare encerrada a sessão do expediente, pausa de 15 minutos e retornaremos com a ordem do dia. Legenda Adriana Zanotto